Eu vim de ponta de pedra, da ilha do Marajó Em casa ponta de ouro, com o menino fabricado Cachoeira do arari, cachoeira é meu lugar Ensai e ponta de ouro, o povo apreciado Cachoeira do arari, cachoeira é meu lugar Ensai e ponta de ouro, com o menino fabricado E deu outra casa, com ele eu queria falar Ensai e ponta de ouro, ele mandou me buscar Pra que ele tá quente, que tá coberto de piso Tanta gente tá olhando, que meninas tão bonitas Eu vim de ponta de pedra, da ilha do Marajó Ensai e ponta de ouro, pra todo mundo olhar Eu vim de Cachoeira, e é que parar de sear Me dá de contar de outro, vou apreciar Eu tô aqui em Soros, e eu vim para apresentar E dar a meu boizinho pra todo apreciar